Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. Muito bom. Obrigado, Abutrio. Pessoal, coloque já o Rodrigo aqui no telão. Me reclamaram na internet, e é verdade, que essa formação tá errada. É, porque começa do mais baixinho e vai crescendo. Não é? Venham aqui até o meio, por favor, e vamos corrigir essa postura. Venham cá, venham, venham, venham. Anan vai logo lá pra frente. Em seguida o Tommy. Vudu. Vudu. É... Quem mais aqui? Jumento. Eu acho que é o Jumento, né? O Jumento. É grande, mas vai aparecer toda vez. Bom, aí não é um problema meu. São as regras. É, vai, entra aí. Entra aí, vai, fica aí. Vai, 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 vai. Pronto, aí. Olha o problema que é isso. Aí. Agora tá certo? Tá, atenção, hein? Vamos lá? Vamos pro lugar de vocês. É, quem ri? Não, vai pro Avitaminada. É, CPF cancelado. 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 Ei, CPF cancelado. Tá bom. Tá bom? Com sucesso. Vudu do sertão, venha. Ei! Cinco mortos. Cinco mortos. Olha que legal. Pode ir na cabeça. Você respeita a volante de Lampião. Você não merece usar chapéu. Você não merece usar um borná. Você não merece. Eu tô falando com você, viu? Você não é Lampião. Você não merece ser cangaceiro. Você é coiteiro safado. Coiteiro caba safado. Não ria, não. Eu tenho força nem pra rir. Bote. Um. Dois. Três. Quatro. Trigo mortos, óbvio. Bora. Bora. Cinco. Pizza de que? Bora. Cinco criminosos morreram durante o confronto com a polícia. Na zona norte do Rio, do Red Xandéu. Ô, Rodrigo Assis. CPF cancelado. Se pisar no meu pé, eu mato um aqui, viu? CPF cancelado. Vai. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Ei, ei, ei. Não, não, não. Ei. Duas vezes você segurou, se escondeu. Ei, não, não. Não, 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 não. Ei. Não abuse dessa amizade também, não. Não é amizade velha. Não, não, não. Mas a justiça aqui... Ó, eu tô com o juiz presente. Você sabe... Eu tô me defendendo, viu? Ele não é advogado, não. Quantos mortos? Quatro. Quatro. Posso dividir com alguém? Não. Coringa. Não, 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 não. Não. Não, não, não. Bora, bora. Primeiro. Dois. Três. Quatro. Pega o pote. Você quer pizza de quê, meu bem? Eu queria dividir com coringa. Não, ele não quer, não. Ele tá satisfeito. Quer dividir? Vou comer ovo daqui a pouco, não tem não. Se você quiser dividir por conta própria... Passa a bola. Algum, algum voluntário... Zé, é saco. Zé, é saco. Zé, é saco. Zé, é de camarão. Zé, amizade é agora. Ei, mesa cheia. Ó, aí, tá. Ganhou meu respeito total. Ganhou meu respeito. É, o trombo. O trombo é meu, o trombo é meu. Ó, o trombo é meu, é. É, o trombo é meu. Ai, caramba. É doido. Ai, caramba. Ai, caramba. É doido. No mato grusso. Não, não, não. Quatro assaltantes. Fortemente armados invadiram uma casa, sequestraram uma família e trocaram tiros com a polícia. Todos morreram. Ei, ei, ei. E o sumachado. E o sumachado. E o sumachado. E o sumachado. E o sumachado.